Ele deu aqui o valor de N, que é o valor que vai ser usado para classificar a medida preventiva. Então, se for menos do que 48, é a medida preventiva 1. Se tiver entre 48 e 55, medida preventiva 2. 55 e 80, vai ser a 3. 80 e 115 é a 4 e maior que 115 é a preventiva 5. E como que eu vou calcular esse valor de N? Eu vou usar o I₀ aqui e o valor do I, que é da máquina que ele deu aqui no problema. Então, eu vou usar esses dois valores. Em determinado momento, eu vou fazer a aproximação do log de 2 na base 10. Só que o problema, galera, nota que o N não é tão inocente assim. Nota que o I está elevado a 10 aqui na fórmula do N e o I₀ também está elevado a 10. Então, eu vou pegar aqui o valor de I, que é o que ele deu ali embaixo. 8 vezes 10⁻⁸. Eu tenho que calcular o I⁰, porque é dado aqui, o I está elevado a 10. Então, o I elevado a 10 é o 8 vezes 10⁻⁸ elevado a 10. Isso vai dar 8 elevado a 10 vezes 10⁻⁸. Isso eu vou substituir no N. E o I elevado a I₀, eu vou fazer a mesma coisa. O I₀ é 10⁻¹². Então, o I₀ elevado a 10 é 10⁻¹². Então, eu vou fazer essas substituições disso aqui no I elevado a 10 e isso aqui no I₀ elevado a 10. Agora, vamos olhar esse N aí. Esse N bonito. A gente vai fazer umas pontinhas aí nele. Então, o N, vou botar aqui, ele é log de 10, log na base 10, de I₆. Quem é o I₆? Está aqui em cima, né? O I₆ é o 8 elevado a 10 vezes 10⁻⁸, tá? Menos, ó, tem um menos, log na base 10 de quem? Agora sim, né? Do I₀, 10. I₀, 10 é o que está logo aqui em cima, né? 10⁻¹². Pronto. Agora, a gente vai trabalhar só com N, tá? Vamos lá. Primeira coisa, né, galera? Eu tenho multiplicação dentro do logaritmo. Multiplicação dentro do logaritmo, a gente transforma na soma dos logaritmos. Então, N vai ser igual ao log aí na base 10 de quem? Do 8 elevado a 10 vezes, não, né? O vezes vira mais. O log de 10⁻⁸, né? Foi para isso que o logaritmo foi criado, né? Transformar multiplicações em soma, que era mais fácil sem a calculadora. Aqui nesse, eu vou repetir, né? Porque aí eu vou aplicar a regra nos três ao mesmo tempo. Tá? Nota que todos eles, ó, tem um expoente dentro do logaritmo, tá? Dentro do logaritmo, o que a gente vai fazer, né? A gente vai... Quando a gente tem aqui a regra do expoente, a gente vai fazer aí a regra do peteleco, tá? Então, esse 10, esse menos 80 e esse menos 120, eles vão ser puxados lá para frente do logaritmo, tá? Então, aqui o N é igual a 10 vezes log de 8 na base 10, mais esse menos 80 vem para frente. Então, vem menos 80. Log de 10 na base 10, aqui eu esqueci de botar a base, mas não tem problema, né? Quando a gente não bota a base, é 10 mesmo. E menos, aí esse menos 120 vem para frente. Como eu já tinha um menos, vira mais. Log de 10 na base 10, tá? Beleza, tá? O que eu vou fazer com esse 8 aqui, ó? Vou transformar na base 2, tá? Então, ele vai virar 2 elevado a 3. Tá? Transformei o 8 em 2 elevado a 3. E aqui eu vou aplicar de novo a regra do peteleco, né? Então, o N vai ser igual... O 3 vem para frente. Como eu já tinha o 10, 10 vezes 3, 30. Olha aí quem apareceu. O log de 2 na base 10 que ele queria que eu usasse. Aqui vai dar 1, né? Log de 10 na base 10. Então, vai sobrar o menos 80 mais 120. E o log de 2 na base 10, ele falou para usar o 0,3. Então, aqui... É 0,3. 0,3 vezes 30 vai dar 9, né? 9 menos 80 mais 120. É isso. E aí, 120 menos 80 dá 40. 40 mais 9 dá 49. 49, tá? E 49 está em qual medida preventiva? Vamos ver os intervalos agora. Ó, 49 está aqui, ó. Entre 48 e o 55. Então, vai ser a medida preventiva 2, tá? 48 e 55. Está nesse intervalo. Preventiva 2, letra B, de Bhaskara. Tá? E aí E aí E aí E aí E aí